Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, ative a notificação, aqui tem os diversos vídeos que a gente já fez. 15 dias estendido, laninha 15 dias estendido, laninha 15 dias. E o Peter atualiza segunda, quarta e sexta. Então se inscreva nos canais de parceiros também e dêem o like e acione a notificação. Aqui o nosso patrocinador, a Segna com o seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta onde precisa ir para o homem do campo. Para quem quiser desconto, diga o que virou a propaganda no canal do Tempo e terão desconto. Segna, o seu GPS Agrícola, a empresa catarinense, a atuação no Brasil e América Latina. A concorrência sobe o preço. Então a Segna baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segna paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segna é nacional. Isso é Segna GPS. O seu GPS Agrícola. Antes de vir aqui para a previsão, vamos aqui para a imagem do satélite. Vamos ver aqui. Nós temos neblosidade desde Recife até aqui o litoral do Espírito Santo. Toda essa área aqui está com ventos constantes de sudeste na região, deixando o clima aí um pouquinho mais instável. Aqui nós temos pouquinha chuva aqui na região do norte, mas aqui na área de Salvador. Aqui está tendo algumas pancadas de chuva. Pega a região aqui de Feira de Santana, Lagoinhas, Camaçari, Salvador mesmo. Mas é uma coisinha pouca aqui nessa área. São pancadas isoladas de chuva. Na previsão de terça, quinta-feira, nós temos o quê? Praticamente nada. Pouquinha coisa aqui na região de Belém, norte do Pará. Quase nada aqui entre São Luís em direção à divisa do Pará, nessa parte norte do Rio Grande do Norte. Quase todo o Rio Grande do Norte, tempo seco. Tocantins, Goiás, tempo seco. Piauí também, tempo seco. Ceará, pouquíssima chance de chuva, o que estiver bem isolada. Alguma coisinha aqui na divisa com Pernambuco. Nesse alto sertão, Pernambuco, pouca coisa. Grande parte do sertão de Pernambuco é mais sol, nuvens, uma chance pequena de chuva. Tempo seco no Rio Grande do Norte. Talvez aqui o litoral, região de Natal, possa ter alguma chuvinha. Leste da Paraíba também, João Pessoa. Grande parte da Paraíba, tempo seco. Alguma coisinha nessa área aqui do sertão. Entre o leste e sul de Pernambuco, alguma chuva pegando Recife em direção a Maceió, Acaju e Salvador. Então, nessa parte verde do mapa aqui que pega a região da Sealba, a área ali de leste e sul do Pernambuco, a Lagoas, Sergipe, a região do Cisal, algumas pancadas isoladas de chuva onde tem essa área verde. Mais nuvens do que chuva. O cinza, pouco ou nenhuma chuva. Da Chapada para cá, tempo seco, nessa parte de Minas e aqui também. Quando a gente vem aqui para sexta, domingo, a gente vê o quê? Aumenta um pouquinho a condição de chuva aqui no Norte do Maranhão, Marajó, Belém, Macapá, Norte do Pará, Norte do Piauí, algumas pancadas bem isoladas, podendo pegar Teresina. Aumenta um pouquinho a chance de chuva na metade norte do Ceará, incluindo a região de Ipú, dificilmente no sul. Grande parte do centro-sul do Maranhão, Piauí, Matopiba seco, Tocantins. Só o extremo norte do Tocantins pode ter alguma chuva. A metade oeste da Bahia, tempo seco. O sertão de Pernambuco, o extremo oeste da Paraíba, aqui no alto sertão da Lagoas, Sergipe, essa parte nordeste da Bahia. Toda essa região aqui em cinza, pouco ou nenhuma chuva. Se tiver a coisa bem isolada. A Bahia fica mais rente ao litoral a chuva. Dessa vez dá uma secada aqui também. Então a segunda parte da semana fica mais seco. E a chuva se concentra mais no litoral. Leste de Penacealba, leste de Pernambuco, Paraíba, aumenta um pouquinho a chance de alguma chuva isolada no Rio Grande do Norte. Mas boa parte do nordeste, de sexta a domingo, mais para tempo seco. Quando a gente vem aqui de segunda a quarta da semana que vem, alguma chuvinha aqui no Marajó, Belém, Norte do Pará. Aqui centro-oeste e norte do Maranhão, centro-sul, tempo seco. Extremo norte do Tocantins, grande parte seco, incluindo Palmas, Goiás. Boa parte da metade oeste da Bahia, boa parte do Piauí. Pouquinha chuva aqui no Ceará, na metade norte do Ceará e leste do Ceará. Pouquinha coisa no Rio Grande do Norte, mais entre o Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju. Nessa área aqui pode ter algumas pancadas melhores de segunda a quarta. Nessa área verde, o que tiver de chuva é lucro. Aumenta um pouquinho a chance de chuva na área do Cisal. Dá chapada em direção ao Recôncavo Baiano, pegando Salvador e Ilhéus também. Em Minas, pouquinha coisa aqui no nordeste de Minas e sul da Bahia e norte do Espírito Santo. A maior parte é seco. De hoje até o dia 3 de agosto, nós temos um bom volume de chuva entre São Luís e Belém. Nessa faixa aqui, talvez de 40, 60 milímetros. Aqui nessa área verde, a chuva é bem pouca. O que tiver é lucro. Então, alguma chuvinha no Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e centro-sul do Ceará. O cinza, quase nada. Só mesmo ali o azul, o amarelo, aqui a chuva é um pouquinho melhor. Natal, João Pessoa, principalmente Recife, Maceió, Lagos e Recôncavo Baiano. Nessa região aqui, onde a chuva é um pouquinho melhor. E no azul também. Alguma pancada aqui ou ali, nordeste de Minas e norte do Espírito Santo. Mas boa parte, nesses 10 dias, é pouca chuva ou nada. Anomalia. Praticamente sem muita alteração. Um pouquinho acima do normal na parte norte, principalmente na direção de agosto. Aqui, grande parte do nordeste normal, um pouquinho mais seco aqui em Ilhéus. Entre 30 e 8 de agosto, normal também na maior parte do nordeste. Quando pega os 15 dias, pode dizer que está normal um pouquinho acima aqui. Normal aqui, normal um pouquinho abaixo aqui na Bahia. Dentro do padrão, nada demais. E o volume de chuva fica um pouquinho mais volumoso aqui no Pará e norte do Maranhão, pegando São Luís. Pouquinha coisa no Piauí, pouca coisa no Ceará, Rio Grande do Norte. Chove um pouquinho mais aqui, na região litorânea. Desde o litoral sul da Bahia, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Nessa faixa aqui, um pouquinho melhor. Na área da Sealba, também alguma chuva boa. E na área do Cisal, chuva irregular. Num canto vai chover bem, no outro não. Grande parte do interior do nordeste, o tempo segue seco. O frio continua chamando atenção para os nordestinos. Nessa terça-feira, frio aqui em Goiás, 10 a 13 graus em Goiânia e Brasília, norte de Minas. Toda a Bahia, interior da Bahia, de 13 a 18 graus. Alguns lugares entre 10 e 15. Frio aqui, entre a Paraíba e Pernambuco, com mínimas de 13 a 18 graus. Frio em Garanhuns, Campina Grande. Essa parte de serra aqui, entre a Paraíba e o Pernambuco, centro-sul do Ceará. Então, chama atenção toda essa área aqui, que pega o Piauí, sul do Mato Maranhão, sul do Ceará, a Pata do Elefante, aqui a Paraíba, Pernambuco e toda a Bahia, a região da Sealba. Toda essa região aqui chama atenção com mínimas de 14, 18, 19 graus, que é frio. Na área litorânea, fresquinho. Aqui na Grande Salvador, friozinho também. Mesma coisa na quarta, fica o frio mais concentrado no norte de Minas, Goiás e Bahia, sul do Piauí e diminuiu o frio nas áreas de Serra, do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Frio mais chamando atenção na Bahia, de 10 a 15 graus nessas áreas rosadas e 14 e 18 em grande parte do estado. Então, vem chamando atenção o frio no Nordeste. Na quinta-feira, mesma situação, mais frio aqui na Bahia, norte de Minas e Goiás. Algumas áreas da Bahia, entre 10 e 13 graus. Friozinho também aqui na Paraíba, Pernambuco, sul do Ceará, Piauí, sul do Maranhão. Muitos locais aqui do sertão podem ter mínimas de 16 a 19 graus, o que é baixo nessas regiões. As máximas também ficam mais altas aqui, na parte norte e oeste do Mato Grosso. Rio Grande do Norte, Ceará, Centro-Norte, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará. Toda essa região aqui de 32 a 35 graus. Essas áreas escuras aqui do norte do Ceará, norte do Piauí, alguns pontinhos aqui do Elefantinho e do Maranhão podem chegar acima de 35 graus. Já nessa parte mais leste fica mais agradável, abaixo de 30, aqui acima de 30. Mesma coisa na quarta. Elefantinho, Paraíba, o sertão, Rio Grande do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, partes de Goiás, o oeste da Bahia, toda essa região aqui de 30 a 35. Teresina, 34 a 35, aqui 33 a 35, aqui também. Já nessa parte leste, leste da Paraíba, para Pernambuco, Cealba, Cisal e leste da Bahia fica fresquinho. Mantém isso também na quinta-feira. Um calor mais acentuado aqui do Rio Grande do Norte até o Tocantins, Maranhão quente, Piauí quente, Ceará quente, Elefantinho quente. Na faixa de 32 a 35 graus. Leste da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, leste da Bahia, bem fresquinho. Vem chamando atenção realmente esse clima. Tanto que, na média, nós temos abaixo do normal, nessa parte leste do nordeste, de normal abaixo da média, e um pouco mais quente aqui no Maranhão, Tocantins, Goiás, extremo oeste da Bahia, noroeste e Minas. Então vem chamando atenção esse comportamento das temperaturas do nordeste. Frio em algumas cidades e mais quentinho em outras, mas o frio vem chamando atenção para o nordestino. Isso é bom para quem quer comprar roupa de frio, principalmente nas cidades da Bahia, onde as madrugadas têm sido frias por padrão local. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação, acompanhar os diversos vídeos, dar o like e os nossos canais parceiros também. Amanhã tem a previsão estendida. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.